E por último eu vou fazer uma, muita gente falou aí, ah, como assim a Michelle é inteligente? Sim, ela é muito inteligente, ela tem uma capacidade de comunicação bilhões de vezes melhor do que o Bolsonaro, ela é treinada nas igrejas evangélicas, e as igrejas evangélicas não cresceram como cresceram porque eles têm dificuldade de falar com o povo. Quem tem dificuldade de falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos claros e sinceros, porque mentir para si mesmo é sempre a pior, mentira somos nós. Ela fala, e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor do que o Bolsonaro. O único problema que o bolsonarismo tem em apoiar a Michelle é o fato dela ser mulher, porque eles são estruturalmente misóginos. Mas como ela é uma mulher que se propõe a defender a misoginia como tática, isso vai deixar de ser um problema. Então prestemos atenção nessa figura. Eu não estou falando que ela é inteligente do meu ponto de vista nem para fazer o que eu acho que o país precisa. Obviamente que não. Mas para o projeto deles e para o que eles precisam, ela é uma carta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e que saia de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. Isso é a esquerda do amor. Eu sempre falei para vocês que a esquerda não se preocupa com as mulheres. A esquerda é isso que você viu. Nós temos que destruí-la politicamente ou de outra forma. Nós temos que colocá-la na cadeia. A esquerda nunca protegeu a mulher. A esquerda nunca foi pró-mulher. As ignorâncias têm que ser colocadas à disposição. As pessoas falam, Fábio, para de mostrar as ignorâncias. Não, a gente tem que mostrar as ignorâncias. Olha isso aqui. A Bíblia diz que a mulher não deve estar em lugar de liderança. Eu não voto em mulher. Mano, é aquele momento que me dá vontade de sair para cagar. Isso aqui é vergonha que eu sinto à direita às vezes. E o cara ainda fala da Bíblia, mano. O cara ainda fala da Bíblia. Isso aqui é uma vergonha. Daniel, você é uma vergonha. A sua falta de conhecimento, ela é baixa. Cara, pelo amor de Deus, sai dessa igreja que você está e vá para uma igreja de verdade para aprender o que é liderança. Vá estudar sobre a Bíblia e veja quantas mulheres líderes nós tivemos. Cara, que ignorância, mano. Que ignorância. E com o verdadeiro gabinete do ódio. Vamos lá. A capacidade de comunicação, milhões de vezes melhor do que o Bolsonaro, ela é treinada nas igrejas evangélicas e as igrejas evangélicas não... Aí ela diz que ela tem uma capacidade maior do que o Bolsonaro de comunicação. Bom, você sabe o meu posicionamento sobre o presidente Donald Trump e o Bolsonaro, que eles são, na minha opinião, os melhores presidentes que já tivemos nos últimos anos. Eu só acho que melhor que Trump e Bolsonaro é o Reagan, né? Aquele presidente que está ali, aquele ali, aquele ali embaixo, aquele ali. Aquele ali eu acho que ele foi melhor do que o Trump e melhor do que o Bolsonaro. Mas, desde o Reagan, eu acho que não tem ninguém melhor do que o Trump e o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro e o Trump, eles pecam na comunicação. E o Reagan, ele vencia na comunicação. Então, eu acho que aí o Bolsonaro e o Trump, eles eram tão bons quanto o Reagan, só que o Reagan, ele vencia na comunicação. Então, eu acho que a comunicação do Bolsonaro e do Trump, eles pecam muito, às vezes, na comunicação. É como eu já falei várias vezes para você, o Trump, aqui nos Estados Unidos, ele falava em um local que não era protegido. E o Bolsonaro, a mesma coisa. Aquelas falas no cercadinho, o Trump aqui nas falas no suposto cercadinho americano. E aquilo ali, eles caíam em muita armadilha. Sempre caiu armadilha com as brincadeiras. Porque aquele estilo tiozão que o Trump tem, estilo tiozão que o Bolsonaro tem, eles estão propícios a cair em armadilha todo dia. E a grande mídia, 24 horas por dia, observando a eles, faz com que eles caiam na armadilha muito mais vezes. E a Michelle, nesse aspecto, ela não cai nessas armadilhas. Ela tem uma visão muito mais aberta na comunicação do que eles. Então, eu tendo a concordar com ela que a Michelle Bolsonaro tem uma comunicação que ela difere um pouco do Trump e do Bolsonaro e ela consegue cair em menos armadilha. Sabendo nós que a pessoa fala assim, mas, Fábio, o Lula fala mais merda que Bolsonaro. Trinta vezes mais. Só que o Lula, quando fala merda, a mídia esconde. E quando o Trump e o Bolsonaro falam merda, a mídia propaga milhares de vezes e ainda agregam mentiras em cima das falas. Por isso que a direita é mais difícil. Muito mais difícil ser de direita do que ser de esquerda. É muito mais difícil ser um cristão, ser uma pessoa temente a Deus, do que ser uma pessoa que não teme a Deus. Então, você tem que entender isso. É mais difícil. Sim, fazer o certo é mais difícil do que fazer o errado. Rapaz, uma pessoa vai à universidade, estuda anos para aprender a mexer num carro. Porra, um bandido, cara. O cara aprende, sei lá onde, a entrar num BMW, abrir a porta, ligar o carro e roubar em dois minutos sem ter ido à universidade. Então, aprender merda é quase automático. Aprender coisas boas é difícil. O teu filho, você passa horas e horas ensinando português, ensinando inglês, ensinando espanhol. Seu filho vai para a rua, volta falando palavrão. Porra, aprendeu sozinho. Porque desgraça, aprende sozinho. Coisa boa, difícil. Ser de esquerda... Rapaz, se eu fosse um youtuber de esquerda, eu teria milhões de inscritos, estaria milionário. Porque é só falar merda. É só falar merda. O esquerdista, cara, é só falar merda. Eles não têm uma capacidade intelectual de debater nenhum assunto. Então, é só falar besteira. Rapaz, um cara que acredita na esquerda, aí você vê. Olha a Alemanha. Alemanha esquerdista, Alemanha da direita. Quebrou o muro, todo mundo foi para a direita. Olha na Cuba. Ninguém nada da Califórnia para Cuba. Ou da Flórida para Cuba. Todo mundo sai de Cuba para a Flórida. Olha a Coreia do Norte, a Coreia do Sul. Vai vendo, vai vendo o Brasil. Olha a Venezuela. Então, são coisas assim que são incontestáveis. Como que eles são idiotas de ainda seguir uma ideologia que nunca deu certo. Nunca deu certo. Mas eles continuam seguindo. Então, a gente precisa observar isso. Então, concordo com ela nesse aspecto. Eu acho que a comunicação da Michelle é muito superior. Não cresceram como cresceram porque eles têm dificuldade de falar com o povo. Olha isso. E as igrejas evangélicas não cresceram como cresceram porque eles têm dificuldade de falar com o povo. Quem tem dificuldade de falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos claros e sinceros, porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Somos nós. Quem é que tem dificuldade de falar com o povo? É a esquerda. A esquerda tem dificuldade. Por quê? Porque eles têm um líder bêbado, eles têm um líder incapacitado que, por exemplo, cara, é inacreditável porque depois de três mandatos de presidente, você acha que o Lula aprenderia algo. E aquela coisa, eu falo para você, o Lula, a gente não menospreza o Lula. O cara foi presidente três vezes. Então você tem que entender que muitas das coisas que ele faz, ele sabe o que está fazendo. Só que na minha percepção, dessas 60 milhões de pessoas que votaram para o Lula, eu sempre falei para você, você divide esses 60 milhões em quartos. Então, três quartos não gostam dele. Votaram por ele porque não gostavam do Bolsonaro. Era aquela eleição do ódio, eleição do quem gosta menos. E essas pessoas não gostam do Lula. Então, automaticamente, quando o Lula se elegeu, você tem ali três quartos, você tem três quartos, 60 milhões, você bota aí 45 milhões que não gostam do Lula. Não gostam do Lula, não querem saber do Lula. E aí o Lula continua a falar para a sua base. E é o quê? Ele apoia a Rússia, ele apoia Hamas, ele apoia Venezuela. Ou seja, ele continua forte em sua base, falando a sua base. Mas ele esquece que a sua base é um quarto das pessoas que votaram para ele. Os três quartos não são petistas. São pessoas que não gostam do Lula e continuam a não gostar. Continuam a não gostar. Porque eles não conseguem se comunicar. Vamos lá. Ela fala, e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor do que o Bolsonaro. O único problema que o bolsonarismo tem em apoiar a Michelle é o fato dela ser mulher, porque eles são estruturalmente misóginos. Bom, aqui eu tenho que discordar com ela. O bolsonarismo não é misógino. Isso não existe, tá? Agora, existem alguns bolsonaristas que são. Aqui mesmo no meu canal, eu já dei esporro a um monte de gente que se diz de direita que são misóginos. São pessoas que acham que mulher é menos do que um homem. Isso é uma cabeça de bagre que em 2024 o cara me pode falar uma besteira dessa. Mas eu já vi. Eu já tirei pessoas no grupo do WhatsApp porque as pessoas, eles acham que mulher é inferior. Isso é uma burrice, uma ignorância de tamanho gigantesco. Eu lembro uma pessoa aqui falando no meu canal que se a Michelle se tornasse presidente do Brasil, que o Bolsonaro ia governar. Que porra é essa, mano? Se a Michelle ganhar a presidência, quem vai governar vai ser a Michelle. O Bolsonaro vai ser o primeiro damo. Ele não vai governar, não. Quem vai governar é ela. Ela tem cabeça para governar. Que conversa mole é essa de que o marido vai governar? Não, meu filho. O marido pode ser a cabeça do que eles pensam na casa. Mas se a Michelle ganhar como presidente, quem vai mandar vai ser ela. Na presidência, quem vai mandar vai ser ela. Não vai ser Bolsonaro, não, meu filho. Não entra nesse joguinho de parafuso na sua cabeça, não, porque isso aí é ignorância. É ignorância que nós vemos muitas vezes, infelizmente, na direita, caindo nessas armadilhas. Não, se Michelle ganha o Bolsonaro, o que vai mandar? Não vai, não. Não entra nessa, não. Se você é casado, você sabe quem realmente manda, tá? Quem é casado aqui, você sabe quem é que realmente manda na sua casa. Não seja ignorante. Ou então, casa-te, para você entender quem é que realmente manda na casa. Esse bando de machão. Não, que lá em casa quem manda sou eu. Tá bom. Todo homem casado sabe quem manda. Todo homem casado sabe quem manda. Vamos lá. Como ela é uma mulher que se propõe a defender a misoginia como tática, isso vai... Aqui a gente tem que... As ignorâncias têm que ser colocadas à disposição, né? As pessoas falam, Fábio, para de mostrar as ignorâncias. Não, a gente tem que mostrar as ignorâncias. Olha isso aqui. A Bíblia diz que a mulher não deve estar em lugar de liderança. Eu não voto em mulher. Mano, é aquele momento que me dá vontade de sair para cagar. É isso aqui a vergonha que eu sinto à direita às vezes. E o cara ainda fala da Bíblia, mano. O cara ainda fala da Bíblia. Isso aqui é uma vergonha. Daniel, você é uma vergonha. A sua falta de conhecimento, ela é baixa. Cara, pelo amor de Deus, sai dessa igreja que você está e vai para uma igreja de verdade para aprender o que é liderança. Vai estudar sobre a Bíblia e veja quantas mulheres líderes nós tivemos. Cara, que ignorância, mano. Que ignorância. Mas são essas coisas assim que eu não aguento, cara. Eu não aguento. Aí me vejo. Aí me vejo. Não, Bábio. É que essa pessoa aí é de esquerda, Bábio. Não é de direita, não. É de esquerda, Bábio. Não, é uma direita boçal. É uma direita boçal que nós temos hoje no nosso Brasil. Mas é o exemplo. Isso aqui é o exemplo do que a mulher acabou de falar. E o bolsonarista é misógino. Aí me vejo um babá que me fala uma merda dessa. Ou seja, ele está dizendo que sim, é verdade. Eu não voto em mulher porque mulher não pode ser líder. Puta, rapaz. Rapaz, dá vontade de terminar e ir para o banheiro, mano. É muita ignorância. É muita ignorância. Aí a pessoa, para passar pano para a direita, fala assim, não, é petista. Não, você não pode dizer. Falou a Bíblia. Não é petista, não, rapaz. Isso aqui é pessoa de direita animal. É pessoa de direita que tem cocô na cabeça. E tem muito, cara. Vocês têm que entender isso. Tem muito. Me desculpa, mas tem muito. E nós precisamos. Quem é que... Vamos lá, vamos lá. Quem é que concorda com esse imbecil aqui? Você coloca um. Eu concordo com o imbecil. Se você discorda, bota dois. Bota aí, vamos lá. Vamos ver quantos aqui concordam com o imbecil e quantos discordam desse imbecil. Se você concorda que mulher não pode ter liderança, porque de acordo com ele, a Bíblia dele fala isso, você concorda com ele. Você acha que mulher não pode ser líder de nenhum país, nenhuma empresa? Mulher não pode ser líder em lugar nenhum, porque, veja disso, se você concorda com o imbecil, coloca um. Se você discorda, bota dois. Vamos ver aqui como é que está o placar aqui do jogo. Vamos ver. Aqui, ó. Tem um que concorda com o imbecil, tem outro, tem dois aqui que concordam com o imbecil. Vamos lá, vamos ver. Bom, nós temos três mil pessoas assistindo e tem dois que concordam com o imbecil. Vamos lá. Vamos ver quantos mais concordam com o imbecil de que... E o pior, cara, é a pessoa usar a Bíblia ainda, cara. Isso aqui é uma calúnia. A Bíblia deveria processar você por calúnia e difamação. A Bíblia. A Bíblia deveria te processar por calúnia e difamação. Rapaz. Mas é um nível que a gente vive hoje. É um nível, é isso aí. O José Lima também é outro que concorda com ele. São três. Nós temos três mil pessoas, três concordam com eles. três. Três concordam com ele. Quatro. A Sandra. Sandra é uma mulher que concorda com ele que mulher não pode ter liderança. Uau! Uau! Mulher concordar com isso. Vocês têm que começar a ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Vocês estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Vocês estão fazendo igual o Lula. Estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. A Bíblia de cabeça A Bíblia de cabeça A Bíblia de cabeça para baixo. A Bíblia de cabeça A Bíblia de cabeça